Suki tomouro Yume wo mite ita Yawara kai Sonhos tão reais Claros como um cristal Uma sensação de vazio Posso escutar O vento a me chamar Essa voz celestial Guiando o meu caminho Se terei Que me despedir Eu vou levantar e ir além Quem saberá O que o amanhã trará Será que eu Estarei junto ao seu lado Vou te contar O que eu sempre quis Tantas palavras e emoções Pra te dizer Eu vou tentar Me aceitar Será que eu Vou conseguir Te alcançar Te alcançar Te alcançar Te alcançar Me aceitar O que o amanhã trará O que o amanhã trará Será que eu Estarei junto ao seu lado Vou te contar O que o amanhã trará Tantas palavras e emoções Pra te dizer Eu vou tentar Me aceitar